E aí eleitores, hoje nós vamos jogar esse cômico game sobre políticos, isso mesmo, vai ser o Mortal Kombat dos Políticos Um jogo bastante interessante que eu funciono aqui no Play Store, encontrei cara, agora nós vamos jogar umas meia horinha e quarenta minutos aqui Pra vocês verem como é que é essa parada, bora fuçar aqui, bora ver que tem música, som de dificuldade, nada de tão especial aqui Os personagens, temos o Bolsonaro, que é aquele... o Cangaci, Darciolo, Molusco, Temer, Draco, esse cara vai cair Essa porra aqui tem que se bloquear, se faça uma doação, ah, toma uma coisa, vou se bloquear essa porra não Bora batalhar né, bora fazer uma... um modo história aqui rapidão pra gente ver como é que é É uma homenagem ao presidente atual, bora aqui de Bolsonaro, entendeu Até uma historinha aqui, em casa da era, carro dividido, político, blá 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 Eu não quero esperar isso aqui, vamos sem enrolação Se vocês quiserem um link do game aí, é só botar aí nos comentários aí que eu posto Bora jogar aqui como é que é Aí setinha aqui, o doce ouro já vem em cima, já não espero nem me preparar Deixa eu dar uma bicuda nele logo, vem aqui Vem cá, filha, bora, vou apertar o botão aqui Ixi, Maria Vou perder pro doce ouro, né Cacepa Vem Toma um tiro, vagabundo O queiroz, olha os caras botaram O queiroz, olha os caras botaram Esse cara vai cair Eita porra de zapas, esse doce ouro é bom de briga Bora capitão Tome ele, tome ele Perdi Mas ainda tem um novo round aqui, bora meter as caras Dá uma bicuda nele logo aqui, pegue Foi torturado, olha o maluco Caraca O Darcelo acabou de ser torturado pela cadeira elétrica Eu ia jogar a... Eu ia jogar... Paulo Guedes, olha o queiroz não Eu ia jogar a carreira, né Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar uma partida com cada... Com cada personagem Só pra nós ver os poderes dele O especial e tudo Esse botão aqui que parece que ele tá jogando um Kamehameha Aqui debaixo da... Do botão de chutar É tipo como se fosse um poder especial Mas não é o especial ainda dele O especial é quando aparece esse S1 e S2 aqui Aqui é o especial Aí ele chama o Paulo Guedes O Paulo Guedes vem com Kamehameha e toca nele aqui Agora eu ganho, agora eu ganho Aí, pera aí Aí Glória Eu sou imbroxável Imbroxável Você tem parte com o salto, arreprendido Esse jogo é massa demais Aqui é com o Tiririca Mas não conseguindo Vamos voltar aqui E nós vamos ser o Tiririca Pra nós ver o poder dele Pera aí Pera aí, calma, calma Tiririca Calma Tiririca Ah, vou voltar Tela inicial Sim Na verdade Verso CPU Vamos ver o poder aqui do Do Tiririca Tiririca versus quem? Bora botar aqui Verso cangaceiro São tudo do Do Nordeste Bora ver aqui Ah, tem só três cidadezinhas Botar no sertão Bora ver o que é que sai Round 1 Fight Venha Olha aqui Olha o Chifre Vem cá Vem cá Cangaceiro Vem, vem Vem Rapaz, o Tiririca Vem com a mão no bolso Estiloso, cara Olha o cara Qual o cara que fez de jogar um game Bora ver o poder do Tiririca A música da Florentina Do diabo é isso Tome, 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 tome Ganhei do cangaceiro Bora ver aqui Novo round Round 2 Fight Imbécil 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 É agora que o Brasil vai conhecer Nossa democracia Que diabo é isso Ai dentro Que diabo é isso Que diabo de poder é isso Ele vira um cangaceiro Ele tá orochado Ah, eu perdi Eu perdi Vai morrer mesmo Tiririca Bora ver o outro poder dele É um jumento Não vou ganhar, será Que eu perdi Ah não Deus, perdeu Ah não Eu perdi Bora finalizar esse round Aqui e ganhar Vou botar uma música da Florentina Eita caralho Vou perder Pega um chifre Mano velho O Ciro é bom de briga Perdi essa merda Mas agora eu vou sair a fora Agora vamos jogar com o Ciro Vamos jogar com o Ciro agora Pra nós ver como é que Que funciona Bora ver aqui agora Vai ser Ciro Versus Lula Vai ser nao Salsic A pele é o Ciro Bora ver o poder do Ciro Ele tem um murrão aqui Que pega metade do live E tem aquele que nós vimos anteriormente Que ele vira um cangaceiro O Lula joga fogo com a boca Tomando cachaça Ô bicho desgraçado Ainda ganhei ainda Agora vamos ver o outro Especial dele Bem no ovo Vem cá corno Que joga o Ciro Não reage Imbecil Ladrão Ladrão Agora Agora Bora ver aqui Modo cangaço Ativar Aí que eu vou perder Quando a gente pega um pouquinho A gente fica mais volvado Perdi Derrotar Lula Vamos derrotar Lula Companheiro Bora 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 Cacete Como é que eu tô perdendo assim Bora virar o cangaceiro de novo É agora que o Brasil vai conhecer a Cirocracia O capela é eu agora Perdeu Que eu Vai tirar meu nome da SPC Bora ver agora aqui Propagandinha Fechou Bora ver aqui Bora jogar agora com O Lula Vai ser Lula vs Temer Lula vs Temer Não, vamos jogar com Temer vs Lula Tá errado Mas tudo bem É bom que vocês veem aí Como é que é o poder especial Do Do Tram Olha o vampirão Agora com o vampirão Ladrão A cava está caindo A cava está caindo Ladrão Companheiro Ladrão O vampirão O vampirão Perdeu Temer Draco Tem gente cantando aqui Tem gente cantando A cava está caindo Tome-lhe Lula Bora ver o especial do Temer O F1 Teto dos gastos públicos Teto dos gastos públicos Caiu no Lula Caralho Companheiro 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 Já estão encomendados Ladrão Acho que vou perder Esse right aqui de novo Ladrão Chupa que a cana é doce Ladrão É Que van É pra quem é ruim de briga aí Perdi Perdi de novo De novo Chupa que a cana é doce Meu filho Esse lugar é bom de briga Essa map toda hora Não tá pra pessoal Nem os vídeos Bora ver o que A gente já jogou com o Bolsonaro O Daciolo Só falta o Lula e o Daciolo Bora Vou jogar com o Daciolo O Daciolo vai jogar O Daciolo 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 um vagabundo não perdi me dá uma chuva de um som aqui olha o poder dele não é um redemoinho de pastor não sei o que quer dizer isso, mas rapaz aqui em casa o pessoal gosta de gritar agora a gente tá gravando o vídeo, mas não liguem não bora ver aqui bora tentar fazer o outro poder dele não sei nem qual botão foi que eu apertei esse foi no S1 ou no S2 que é o poder do especial com esse trabalho toma vagabundo pera ai Bolsonaro ta muito saliente pera ai curma tome a palavra pode perder de novo naquele não não vou perder pro esse Bolsonaro não ta louco já era pra mim perdi perdi bora pro ultimo essa mapa de novo bora ajudar e advogar agora pro final né bota Lula contra contra pronto Lula e Bolsonaro bora ver o que sai ai ah lembrando ai se quiser se inscrever na peste desse canal aqui nesse canalzinho red merda eu aceito e dá uns like nos vídeos ai entendeu pra divulgar pra divulgar todo dia entendeu quase todo dia quando der né todo dia eu vou eu vou postar umas coisas novas aqui um jogo que eu acho por ai um jogo que eu tiver que eu achar por ai interessante vem trazendo para vocês ai cachaça nele pessoal do Lula tomar cachaça e soltar fogo pelas narinas mana amanhã durante o dia eu vou caçar mais joguinhos interessantes vou estar mostrando aqui para vocês no canal a gente ta trocando experiências Isso aqui é bastante legal aqui pra passar o tempo ai você que esta na fila do banco ta no recreio da escola as coisas todas ai agora eu quero fazer outros pessoal do Lula aqui deixa eu só derrotar o Bolsonaro aqui No próximo fight Eu vou fazer o outro especial do Lula Que é o do Haddad Eu boto uma estátua do Haddad aí Haddad Caraca Você vê que esse especialzão doido lá Haddad Paulo Guedes Paulo Guedes De novo Haddad Já era Então é isso Esse jogo aí foi pra mostrar aí Como é que funciona a briga do Lula